Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, estamos começando mais um Boas Novas no ar, esse programa acontece porque você que é semeador e telespectador da Rede Boas Novas tem sustentado, tem sido fiel sendo um semeador da Rede Boas Novas, eu já quero ir chamar o pastor Ronaldo que está na nossa central de semeadores para a gente falar um pouco com os semeadores que tem ligado, tem participado, talvez você tenha algum tipo de questionamento ou de curiosidade sobre como se tornar um semeador, está vendo a Rede Boas Novas hoje pela primeira vez e está feliz ou já viu há muito tempo e está feliz com o crescimento que nós estamos tendo experiência na digitalização do Rio de Janeiro, entrando até o fim do ano em São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil, será um grande avanço para a Rede Boas Novas e nós precisamos da sua participação, não é isso Ronaldo? Isso mesmo André, nós temos aí a genuína Maria Machado aqui do Rio de Janeiro participando com a gente através do nosso canal do WhatsApp, o canal semear Boas Novas, a genuína Maria Maria Machado, ela expressando, pedindo oração pela sua vida, pela sua família, expressando que deseja ser semeadora, no momento não está com aquela condição financeira, mas temos certeza que a partir desse momento, né, que a pessoa coloca o desejo no coração, Deus vai dar condições, Deus vai abrir as portas para a genuína aí estar também semeando na Boas Novas. E ainda o Samuel Torres lá de Manaus, no Amazonas, que já é semeador da Boas Novas, está aqui, ó, pedindo já o seu novo carnê, está cobrando o nosso carnê aqui, o seu carnê aqui da Central de Semeador, Samuel Torres, um abraço, meu irmão, o seu carnê vai já já ser postado aí, tá certo? Para você continuar semeando na Boas Novas. E falando no carnê, eu trouxe aqui, sempre nos programas, de vez em quando, né André, eu trago aqui alguns carnês, certo? Para falar um pouquinho sobre essa questão da oferta através do carnê, a gente continua utilizando, é a forma que normalmente, né, os semeadores gostam muito, até mesmo porque, lembra, né, pega o carnêzinho, chega em casa, coloca ali na mesa, na estante, ou então guarda dentro de um livro da Bíblia e fica lembrando de semear na Boas Novas. Agora, às vezes, o carnê não chega em casa, o correio extravia, então você entra em contato conosco, faça aí essa sua reclamação, certo? E também lembrando que você pode entrar diretamente no site da Boas Novas e não deixar de semear porque o carnê não chegou na sua casa, tá bom? Então, você pode semear através do PagSeguro ou através das contas bancárias que passam aí no seu vídeo, tá certo? Pessoal, vamos participar, liga agora, DDD2121126300, não somente durante o programa, 24 horas, o canal do WhatsApp está à sua disposição, os nossos e-mails e também esse telefone que é da Central de Semeadores e o portal de voz que funciona 24 horas, você deixa a sua mensagem ali e a gente faz o seu cadastro, atende o seu pedido de oração ou retorna a ligação para você, tá certo? Estamos aqui aguardando a sua ligação. Vem semear. Vem semear, o recado está dado. No próximo bloco, nós vamos debater e conversar um pouco sobre ideologia de gênero. Você já deve ter ouvido falar nisso, tem levantado um grande debate. Nós vamos falar o que é, qual a implicação que isso vai ter e principalmente quando o Estado usa disso para a educação das nossas crianças. Quais os problemas que podemos ter quando temos isso inserido dentro de um sistema de educação público no Brasil e qual o posicionamento de uma família cristã sobre isso tudo. Então a gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no ar para debater e conversar um pouco sobre ideologia de gênero. O que é tudo isso? Qual o debate? Como devemos nos posicionar? Recebo aqui no sofá do Boas Novas no ar o professor universitário e consultor jurídico, doutor Zenóbio Fonseca. Muito obrigado pela sua presença aqui no Boas Novas no ar. André, é um enorme prazer voltar aqui à TV Boas Novas. Essa audiência é enorme, uma audiência para o Brasil todo, não apenas a família cristã, mas todas as famílias do Brasil. Eu acho que vocês foram muito felizes em trazer um tema tão relevante que está hoje em voga na sociedade, que é a questão da ideologia de gênero. E assim, eu tenho visto muitas pessoas defenderem até esse tema na educação infantil, que é algo que nos preocupa muito. Como você falou na própria abertura, de forma bem objetiva, quando se fala o que é ideologia de gênero, né? É um tema, às vezes, complexo, poderíamos pegar as origens históricas, filosóficas, mas de forma objetiva, para você que está em casa entender, na verdade, quando você fala de ideologia, é alguma coisa que seria ideal. É algo que é implementado, que eu acredito que seja ideal. Então, ideologia de gênero. O que é o gênero nessa questão, o que é o ideal de um gênero? Você tem hoje aquilo que a gente entende, que é o gênero, chamado gênero binário, que na época da minha mãe, da minha avó, que eu fui criado, que era masculino e feminino. Qual é o seu gênero? Eu sou homem, eu sou mulher. Calça masculina, calça feminina. Isso era uma coisa que era normal. Mas, infelizmente, alguns filósofos, algumas pessoas ligadas ao marxismo, vêm construindo ao longo desses últimos 20, 30 anos, essa mudança desse conceito de gênero, deixando de ser o binário para ser um gênero múltiplo. Ou seja, essa ideologia pode ser qualquer coisa. E quando você fala hoje ideologia de gênero, na verdade, você está desconstruindo aquela figura do masculino e do feminino. A figura da chamada heteronormatividade, o casal hétero, o homem e a mulher. Então, a ideologia de gênero hoje, na prática, é você desconstruir esse conceito formado de que existe um homem e existe uma mulher. Alguém pode, uma pessoa pode ser qualquer coisa. Ou seja, de forma bem clara, é você separar o sexo biológico da pessoa. Bota a biologia no lixo e é adquirido. Isso, o ser humano nasce não masculino e feminino. Ele nasce um ser, seria para a identidade, para a ideologia de gênero, um ser assexuado. Ele pode ser o que ele quiser ser diante de uma sociedade. Então, a sua identidade, ela vai ser construída socialmente da forma que ele quiser. Isso é algo muito perigoso quando a gente começa a trabalhar sobre o Estado querer implementar isso, por exemplo, na educação infantil, que acho que é um tema importante que está sendo muito discutido. Não sei se a gente... Historicamente, claro que essa questão da homossexualidade não é nada novo. Você vai na Bíblia, existem relatos, enfim, acho que historicamente, desde que se tem uma sociedade, talvez, que vive junta, que isso tem uma questão meio que... Aí sim, talvez, adquirido no meio. Mas por que o debate dessa ideologia de gênero tem se tornado algo tão forte? Não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos é um debate gigante, porque lá acho que já ganharam outras proporções, que a gente ainda vai falar um pouco aqui sobre isso, que é o cara, se ali acha que ele é mulher, ele pode entrar no banheiro de mulher. A gente está falando... Essas são as repercussões de uma decisão que a gente está vivendo agora e debatendo no Brasil. Mas, historicamente, esse debate já é antigo ou isso é relativamente novo, de acordo com o pensamento de governo? Não, não. Isso, na verdade, é uma grande agenda que foi construída e tomou muita força a partir de 90 com a Judith Butter, que fez um livro sobre a questão do gênero, onde ela tenta e vem trabalhando alguns conceitos que você vê de Marx. Porque isso surgiu muito lá atrás. O próprio Marx, a questão do capital, trabalho de visão, luta de classes, ele começou a trabalhar esse tema bem lá atrás, quando ele entendeu que a família, sob o ponto de vista judaico-cristã, é o grande opressor. A mulher tem como grande opressor o homem. E aí, para desconstruir essa opressão, porque ele entende que a mulher seria uma propriedade, e o homem toma conta dessa propriedade e ele faz uma divisão de classe, toda qualquer tipo de opressão ele quer desconstruir. Aí vem desde Marx esse entendimento e vem ao construindo. A estrutura familiar é uma ameaça... A estrutura familiar judaico-cristã, da forma como homem e mulher. E aí ele vem tentando desconstruir. E de forma mais recente, o nosso tempo é curto, a Judith Butter vem trabalhando essa agenda. Então, na verdade, você vê, não é de hoje. É uma agenda construída que é imposta hoje, vindo pela própria ONU. Você colocou a questão aqui da homossexualidade, que é algo muito importante, algo muito sério a ser discutido, mas a homossexualidade, a agenda de gênero desconstitui, desconstrói todo o argumento dos homossexuais. A gente tem observado no Brasil, por exemplo, um grupo de pensadores dizer que a pessoa nasce homossexual, que nasce, que é assim, que não tem jeito, para poder fundamentar determinados direitos. A agenda do gênero desconstitui isso, porque ela diz que você nasce assexuado. Então, você não nasce homossexual. Então, na verdade, a própria questão da homossexualidade, transexualidade, para o gênero, não existe. Por quê? O ser humano, para o gênero, da forma como é colocada hoje, é um ser em construção sempre. Alguém pode ser o que quiser. Pode até mudar, né? Ah, descobri que é isso, mas eu não quero mudar. Pode também tentar isso. Isso pode mudar a qualquer momento. Nós temos, eu não estou me recordando, mas se você jogar na internet, transexual que se identifica com um cavalo. No YouTube, você vai pegar um homem que se identifica sexualmente, é um cavalo. E ele fica, de quatro, arrosnando o cabelo grande, como trina, coloca o antólio, isso tudo, porque ele se identifica sexualmente como cavalo. Tem também, nos Estados Unidos, um caso de uma pessoa que se identificou como um dragão e, da mesma forma, tenta colocar chifres e tem que trabalhar da mesma forma. Você tem N situações. Nos Estados Unidos, você tem um vídeo também, assim, porque são temas que você colocou importantes. Loucura de um homem de 56 anos de idade, que se identifica sexualmente como uma criança de seis anos de idade. E aí ele se veste como tal, aquele marmanjão grande, e uma família adotou este homem como se fosse uma criança. E essa família tem uma menina da idade deste homem e ficam brincando. De boneca. De boneca. Isso tem vídeo no YouTube colocando. A ideologia de gênero é algo muito complexo e algo muito danoso, por quê? É chamada teoria queer. Ela tenta desconstruir tudo aquilo que é hétero. E ela fala, realmente, vamos desconstruir a hétero-normatividade. Ou seja, aquilo que é homem e mulher, olhando do seu ponto de vista biopsicossocial, não existe mais. O ser humano não tem mais o sexo. E olha o perigo quando um Estado pega isso e quer impor através das suas metodologias de educação e as suas estruturas públicas. A gente vai ver um vídeo de um protesto contra a ideologia do gênero, dentre outros vídeos que vamos mostrar hoje aqui no nosso Boas Novas no ar. Veja só. Família! 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 Estamos aqui na Câmara do Rio de Janeiro, agora ao vivo, em votação para derrubar a da emenda 98 e tenta tirar a ideologia de grande expressamente da lei do Rio de Janeiro. Família! 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 da Educação, onde foi o prefeito de Niterói, inseriu a ideologia de gênero e os vereadores, depois de uma mobilização, nós participamos muito intensamente disso, retirou a ideologia de gênero da educação nos próximos 10 anos de Niterói. É preocupante quando a família tem que protestar, ir para a rua, gritar para ter os direitos de família, né? Quando a gente pensa que a família hoje brasileira tem que fazer isso por causa das leis que querem passar sobre plano de educação nas escolas públicas, de fato é muito preocupante. Deixa eu levantar uma pergunta que me ocorreu até vindo isso, você citou muito o Karl Marx, que vem dele, ele é o pai de toda uma ideologia, até política, no Brasil também. O quanto disso é ideológico político? Isso é uma... Porque a gente está falando de votação de leis, isso é um posicionamento político? Sim, é uma agenda ideológica, é uma agenda de governo, de ter não apenas um partido, são vários partidos, e aí de esquerda, colocando assim, né, que tem essa ideologia de implementar isso para o Estado, porque eles entendem que isso é bom. Pelo pensamento social dele mesmo, de desconstruir estruturas que possam... Isso, porque você, desconstruindo a estrutura da família, você gera um caos social, e você passa para o Estado ditar todas as regras da sua casa, da sua formação moral, da sua formação religiosa, e isso agride frontalmente alguns princípios. O Pacto São José da Costa Rica, que é o Pacto Internacional Americano de Direitos Humanos, ele diz que cabe aos pais a educação moral e religiosa da sua família e dos seus filhos. O Pacto São José, a Constituição Federal também fala, no artigo 229, que cabe aos pais a educação moral e religiosa dos seus filhos. E aí, às vezes, há alguns juristas que entendem, sustentam, compartilham de forma... Eu comecei com alguns, é compartilhado também, tem que estar em consonância, mas... Isso, o que eles dizem é o seguinte, eu acho que é um grande equívoco no posicionamento desses juristas, porque eles utilizam o artigo 227 da Constituição Federal, dizendo que há um compartilhamento com a família e com o Estado da educação. O que está ali é o dever de dar uma educação. Agora, qual a educação que é essa? Na educação básica, nós temos alguns princípios que temos que respeitar das crianças, porque o Tribunal Interamericano de Direitos, ele definiu claramente em precedentes, recente de 2011, que a criança, ela tem a proteção, o direito humano inalienável, a sua identidade biológica sexual. Ou seja, não pode uma criança que ela não está em fase de formação, que ela não tem a sua consciência plena, então você pega uma criança de 5, 6 anos, ela recebe total influência de um desenho animado para comprar um produto, você vê os desenhos inserindo criança, e ela, papai, quero comprar aquilo, imagina de uma tia, de um tio, de um professor que está ideologicamente travestido de uma ideologia, querer formar isso. E aí você pega uma criança, o tribunal decidiu de que a criança tem o direito ao nome com relação à sua idade sexual. Se ela se tornar maior de idade, com a sua maior idade, com a sua plena consciência, ela é livre para escolher o que ela queira fazer. Mas o próprio Estatuto da Criança Adolescente, que tem as regras de proteção à criança, por exemplo, você tem a classificação etária de um desenho ou de um filme quando passa. Se diz respeito àquilo, há uma multa, existem determinados conteúdos que não são apropriados para que aquela criança venha receber uma creche. As crianças vão ser obrigadas a colocar na creche a partir dos 4 anos de idade. Você imagina como nós vimos no Brasil e tentaram colocar em planos municipais de educação em diversos municípios, a educação sexual, por exemplo, dizer que uma criança de 5 anos de idade tem que compreender que o pai pode ser dois homens ou duas mulheres. Olha, isso não é nem questão de discriminação ou bullying ou falsa argumentação de defesa dos direitos humanos. Isso é confundir uma criança que tem a figura paterna e a figura materna do pai e a mãe e o seu sexo biológico ali defendido. Ela tem o direito a um nome, porque às vezes a pessoa fala assim, então o pai pode, por exemplo, ele dar uma orientação sexual para o seu filho de qualquer maneira. Não, porque ela é um sujeito de direito. A criança tem proteção integral. Ela tem que ser respeitada na sua forma, nos conteúdos. Se o professor, dentro de uma sala de aula, mostrar uma coisa erotizando como nós vimos... Deixa eu ver o seguinte, eu vou para o rápido intervalo, que aí eu vou entrar nisso. Até na prática, para exemplificar para a família brasileira, para quem está nos assistindo, se um governo, uma prefeitura que seja, vem implementar a ideologia de gênero na sua grade curricular básica de educação, que tipo de discurso os nossos filhos vão ouvir dentro da sala de aula. Só para o pessoal entender a gravidade do que vai ser falado. Vamos para o rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Último bloco do Boas Novas no ar. Estamos conversando ainda um pouco sobre ideologia de gênero com o doutor Zenobio Fonseca. Nós entendemos bastante agora, foi bem esclarecido, o que é o conceito da ideologia de gênero. Agora, quando ele é inserido dentro das escolas como grade curricular, no matéria escolar, que tipo de imagens, de fotos, de ensinamento, de discurso os professores vão ter nas salas de aula? E para que idade é isso? Hoje, da forma que está se trabalhando, que eles querem trabalhar, seria a partir... Tentaram, porque dizem que, primeiro assim, foi interessante lá em Niterói, que o grupo de vereadores que na linha favorava a ideologia de gênero começaram com um discurso mentiroso dizendo que não existe ideologia de gênero. Isso não existe. Não existe ideologia de gênero. E começou com esse discurso dizendo que não existia no plano, não existia isso. Há uma grande mentira. E eles falam, inclusive, não, nós não queremos trabalhar esses temas no Brasil. Você tem diversos vídeos na internet e literaturas que foram aprendidas, onde crianças, a partir de 4 anos de idade, sendo ensinado, por exemplo, a descobrir o seu ponto G. E aí você trabalhando a criança como descobrir o corpo e a sua sexualidade, através de masturbação, mostrando para a menininha, inclusive, ensinando isso, como fazer. A doutora Damaris Alves denuncia muito isso bem plenamente. Teve o material no Nordeste, que foi aprendido, não me recordo aqui na cidade, onde foi aberto vem um livro com um espelho para a menina pegar e olhar a sua genitália para identificar onde deveria efetivamente descobrir o tal ponto G para ter o prazer. Ou seja, isso não tem limite, não tem limite. A gente tem algumas literaturas, alguns livros que já são trabalhados, alguns livros de apoio, como é que orientou. Primeiro, eles começam a conceitos de família. Ora, a gente sabe que existem mães que criam seus filhos sós, avós que criam... Isso não quer dizer que não teve um pai e uma mãe que gerou aquela criança. A sociedade hoje tem os arrimos de família, nós entendemos que para agir, existir a família, tem que ter o homem e a mulher e a sua procriação e os seus valores. Há um referencial do homem, um papel. A psicologia mostra a importância de um pai, da figura do pai, a figura da mãe na sociedade. Mas, por exemplo, o que nós estamos vendo hoje são a possibilidade de alguns municípios já implementarem e estão sendo retirados porque a família se posicionou. É um absurdo isso. Porque hoje a gente não conhece muitos que estão ainda usando, não sei se passou lei em algum... Essa é uma lei municipal. Isso é uma lei municipal. Então, cada cidade... Está tendo essa discussão. Em Brasília, o Plano Nacional de Educação tirou a ideologia de gênero. Só que o MEC, estranhamente, mas a gente verificou o governo que aí estava, que já caiu, ele mandou através do CONAI, que é o Conselho Nacional de Educação, diretriz para todos os municípios implementando a ideologia de gênero desde a creche. E a gravidade disso é uma criança vai para a creche, que você, o pai, com a sua formação... O Brasil, ele tem várias formas de conceitos, de família, uma rija, o outro mais liberal. E aí a criança vai para a creche, chega lá o professor, travestido a sua formação ideológica, ele vai tentar influenciar como vem acontecendo e vai trabalhar materiais de apoio. Às vezes, nenhum material traz um palestrante. E aí tem a questão, é proibido gravar dentro da sala de aula, que é outro tema. É um tema, para mim, que eu acho muito equivocado, porque a criança teria que ter o direito do pai de saber o que está sendo dentro da sala de aula. Meu filho, 10 anos, ah, não pode ter um gravador. Eu acho que o pai tem o direito de saber o que está sendo falado dentro da sala de aula, porque ela é uma pessoa totalmente vulnerável. Se o pai vai para uma secretaria de um colégio desse e fala, eu quero saber se vocês ensinam, eles respondem claramente. Se o pai discordar, o que ele pode fazer? A primeira coisa é olhar o pai. Você, pai, tem o direito de chegar no colégio e olhar o plano pedagógico. Eu queria olhar o plano pedagógico da educação do meu filho. E lá, se tiver orientação sexual, ideologia de gênero, você tem o direito de chegar, olha, esse conteúdo é inapropriado para o meu filho. Eu quero que seja retirado. Por quê? Não tem nada a ver com religião, tem a ver com a proteção da criança. Claro! A criança não tem a maturidade, a formação moral, intelectual, de poder trabalhar com determinados conteúdos. Você trabalhar o pênis, por exemplo, uma criança, um pênis de um adulto, porque as fotos não mostram pênis de criança, pênis de adulto. Então tem gráficos mostrando. Tem gráficos, tem ensinando como nasce, aí mostra. Porque antigamente eram algumas histórias que você não tratava. Hoje você mostra um homem deitado na cama com outro homem, ou uma mulher com a mulher, ou um homem com o homem, ensinando como fala. Nas exposições sexuais mesmo. Exposições sexuais expressa com conteúdo. E aí diz o seguinte, alguns livros falam em seguida. Pornográfico. É gráfico, bem absurdo. Pornográfico. Pornográfico, é erotização das crianças. Tem disso. E tem assim, alguns contos que falam, você agora tem um segredo com o titi e com a titia, não fale com o seu pai e com a sua mãe. Isso está na literatura. Você que é pai e mãe, se no seu colégio, independente, independente do que esteja lá, se o conteúdo colocado ali agredir a formação da criança, na área da sexualidade, sobre qualquer que seja o argumento, esse tema não pode ser tratado. Por exemplo, a questão de doenças sexualmente transmissíveis. Tem uma idade mínima, eu não posso falar sobre isso, uma criança de 7 anos de idade, porque isso agride frontalmente a formação intelectual. Então, inclusive os advogados, processem os professores e os colégios que comuniquem esse tipo de conteúdo, porque a autonomia do professor dentro da sala de aula não lhe dá o direito de afrontar a proteção da criança. A sua ideologia não pode ser passada de acordo com o cara. Doutor, muito obrigado. Foi muito rápido, tinha muita coisa para falar, mas é tão preocupante isso, talvez me volta a mesma informação que eu dei no início. Eu estava vendo mensagens agora na internet de alguns sites que nos Estados Unidos tem até alguns cristãos fazendo, meio que boicotando uma rede de lojas gigantes de varejo americano, porque eles abriram a questão da ideologia dos banheiros. É algo muito grave. Não, para mim, teve um pai que falou, olha, fui lá, as minhas filhas saíram correndo dentro do banheiro porque as duas são jovens, 16, até de menor, 18 e outra 16 anos, e entrou um marmanjo para usar o banheiro feminino lá naquela loja. Por quê? Porque ele se achava mulher. Então, é isso, são os horrores que podem chegar ao que a gente está debatendo hoje como ideologia de gênero. E, na verdade, a ideologia de gênero, ela tira os direitos das mulheres. Isso aí. A gente falou que é um empoderamento, não existe, é uma perda de direito das mulheres e da proteção da criança e do adolescente. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Muito obrigado. Vamos voltar ainda para debater sobre outras coisas e desenrolar dessa história, nisso que a gente está falando. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até amanhã, no mesmo horário, temos mais boas novas no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri